Fala-se muito, né? Para onde foi a música hoje? Para onde foi a música? Quando a gente fala isso, a gente está falando para onde foi a atenção à música? Ou a atenção dos meios de comunicação? Ou a nossa atenção? Porque quando a gente posta no Facebook, a gente está fazendo mídia também, né? Quando a gente perde tempo botando um post falando mal de sertanejo universitário no Facebook, a gente está fazendo divulgação disso. Então a gente também contribui. A gente é igualzinho à mídia. Então quando se fala para onde foi a música? Não, para onde foi a atenção, porque a música está aí plenamente. Se você for em Nova York, agora à tarde tem centenas de meninos japoneses de Tóquio que largaram a vida lá e estão estudando em Nova York e toca com mais swing que às vezes um negro americano que não quis se dedicar a isso. E está aí. O som está aí. Você vai em São Paulo, hoje em dia tem uma rapaziada que arrebenta aí, que toca com um monte de gente, que os caras vêm de fora para ver. Às vezes você fala, o jazz pode não estar nem num bar aqui em São Paulo que está escrito, hoje tem jazz aqui. Às vezes não é. Mas você pode ir no O do Borogodó, o cara está tocando chorinho ali com a concepção de jazz, galera bebendo, todo mundo celebrando, a jazeira comendo solta num chorinho, num samba. Então a música está aí. A atenção que se dá a determinadas coisas é que cria essa sensação de que para onde foi a música, está aí. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Inscreva-se no canal da Casa do Saber.